Olá, boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Nossa, a minha plateia hoje vai papar. Nossa, essa mulher é muito sucesso, gente. Sempre foi, né? Ela é demais. Novela, teatro, apresentadora. E ela realmente marcou época na televisão brasileira e atualmente está arrasando também no papel da diretora Ruth na novela As Aventuras de Poliana. De quem que eu estou falando? Claro, né? Da nossa querida Miriam Rios. Tem que ficar aqui pra te dar um beijo aqui. Fica aqui, fica aqui. Bem-vinda, querida. Tem que ficar aqui, ó. Pra ficar aqui, ó. Mas, amor, com o seu talento, não precisa de degrau, não precisa de nada. Vamos sentar. Não precisa de nada, não. Se fosse muito grande, ia assustar todo mundo, porque é talentosa demais. Mas, quer que enfim, né? Nossa, que prazer. Muito obrigada por estar aqui hoje. Também, meu amor, que bom. Sou sua fã. Arrasando a novela. Tudo de bom. Obrigada. Tô feliz de estar aqui com vocês. Boa noite. Lindona, adorei a sombra azul. Arrasando com a sombrinha azul. Adoro sombra azul, tá bonita. A maquiagem tá bonita. É? Adoro sombra azul. Que bom, obrigada. É, alega. Aham. Tá bonitona. Conta mais, como é que fica assim tão bonita sempre? Faz ginástica, como é que... Bom, a gente, primeira coisa, tem que ficar feliz. Ah, é, primeira coisa. É verdade, porque quando a gente não tá feliz, parece que dá pra ver no rosto, né? Então, você tá feliz. Isso, com certeza. A gente tem que estar sempre procurando o lado bom da vida, como a Poliana faz na novela. Nossa, a Poliana, eu li esse livro quando eu era criança e é verdade, né? Sempre tem uma coisa boa. É. Nem que seja o aprendizado errado. Não é? Verdade. Então, procurar sempre o lado bom, procurar estar feliz sempre. Mesmo diante dos problemas, a gente fala, bom, vai fazer o quê? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Tem gente que tá pior ainda. E agradecer. Tem um coração grato. Eu acho que isso a gente tem já... Porque sempre tem muita coisa boa, né? Faça uma coisa boa, eu acho. É, e tem muita coisa boa. A gente tá vendo você atuando na novela. E a meninada, você lida com bastante gente jovem, né? Como é que essa ligação traz energia lidar com gente jovem? É muito diferente, é muito bacana, porque eu sou 17 anos sem atuar, né, Luciana? E aí, agora com a novela, um ano e meio em cartaz, já fazendo um sucesso. E as crianças ficam, ah, eles amam a diretora ruscular. Amam a diretora. Eu acho que é porque a diretora não é má, a diretora não é caricata, ela não é aquele general. Então, elas me veem, elas pensam, sentem como se fosse a diretora, poderia ser a diretora da escola delas. Aí, diretora, diretora, sempre, em qualquer lugar onde eu vá, as pessoas estão, as crianças vêm, querem te dar um abraço, dar um beijo. Outro dia, até... Uma foto, a gente tá mostrando umas fotos aí do elenco. Ah, que bonitinho, olha lá. Esse é o João Guilherme, todo mundo conhece o João Guilherme, né? A gente já veio aqui, é. O Dalton Vig, né? Ah, Sofia. Bonitinha. A Sofia Valvejo, a nossa foliana. Uma graça. O Igor Jansen, né? Que faz o João. Aí, são os amores, viu? A Elina, o Ivan Parente. Essa é a minha turminha da diretoria lá. Ó o João de novo. Ô, Miriam, você já fez quantas novelas? São muitas novelas que você já fez ao ponto. Eu já tenho 43 anos de profissão, Luciana. Você tem ideia de quantas novelas você já fez? Ah, eu já fiz umas 30. Muita coisa, né? 25, 30. E como é a rotina de fazer novela? É puxada, né? Porque está no ar? Eu gosto, né? Então, para mim, é uma diversão fazer novela. Eu gosto. Você decora texto fácil, então. É. Agora, quando pega aquela semana que você grava, assim, um terça, quarta, quinta e sexta, dez cenas, onze cenas, vinte e uma cena de trabalho, você fica assim, meu Deus, porque não dá tempo de estudar direito, de entrar na cabeça. Como é que faz? Outro dia quase que me deu um tilt. O que eu acho muito... Deu? Quase. Quase é, quase não é nada. O que eu não entendo muito é que não é em ordem cronológica. Então, vai de trás para frente... Isso. Como é que... Isso, é uma loucura. Aí, na cabeça, meio que... É, na cabeça. Quando você vai fazer a cena, você está gravando uma que já está lá na frente, que ainda não aconteceu a coisa anterior, né? É. Aí, eu anoto no capítulo, na cena, assim, aqui eu ainda não sei daquela coisa, coisa. É, porque aí você não pode fingir, você já sabe, mas não sabe, né? Isso. Entendeu? Não, aqui o personagem ainda não sabe que essa coisa aconteceu. Ou então, assim, nessa cena, aqui ela está chatechada, porque ela já soube daquele segredo. Porque isso é muito importante. Para quem não sabe, atuar é uma coisa de... Porque tem o que você está fazendo, mas tem o que está atrás, né? Isso, isso. A intenção que é tão importante. Senão, como é que você vai ter que botar a emoção daquele negócio, o olhar daquela cena, é diferente, sabendo... Não posso falar o que é, para não dar spoiler, né? Mas, por exemplo, o sobrinho da Ruth. Vou gravar aqui, ela já sabe que é o sobrinho dela verdadeiro. Então, o comportamento é um. É diferente. É diferente. Aquela não sabe. Então, ela trata aquela pessoa. Ah, tá, não sei o quê. Mas é que ela sabe. Então, ela já olha assim, né? O trejeito muda. É diferente, né? É verdade. Você foi descoberta muito cedo no programa do Moacir Franco, não é isso? Isso, eu ganhei com o programa, eu tinha 16 anos. Novinha também. Aqui em São Paulo. Não, super novinha. Você tinha esse sonho de ser atriz? Então, na verdade, nunca sonhei em ser atriz, Luciana. Eu morei aqui em São Paulo. Eu nasci em Belo Horizonte, vim morar aqui com cinco anos. E a minha ideia, o meu sonho era cursar comunicações, fazer marketing, publicidade, né? E... Aconteceu. Aconteceu. Eu tenho imagens. Coloca aí. Ah, tá. Pinto, tio, filha, 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 filha. Como é que é? Sofreu muito? Sofreu. Muitos ensaios? Que fofa. Não exigiram muito de você nos testes, não? Não. Aconteceu com a sua mãe, linda. Aconteceu com a sua mãe, é? Ah, também vou entrar nessa fila. Porque eu... Gente, eu dei na torraca. Como é que fofa? Como assim? De bigode? Eles faziam uma parte da cena, faziam a cena verdadeira, depois de uma brincadeira, tipo pegadinha, bigode, só pra fazer ficar engraçado. Aconteceu com a sua mãe. É verdade? Aconteceu com a Vera. Ela era boazinha? Era, linda, boazinha, linda. Você falou que você não tinha o sonho de ser atriz, mas que quando você já chegou, você se preparou, não foi isso? Isso. Me explica. Isso. É porque eu queria fazer comunicações, uma arte, publicidade, e eu comecei fazendo comerciais de televisão aqui em São Paulo. Então, a produtora me mandou pra fazer um quadro na Globo, como modelo. Aí, chegando lá, eles me chamaram, quer fazer um teste pra atriz? Ah, já tô aqui, bora, né? E aí, fiz o teste, fui passando, fui passando, fui passando, passei. Mas, naquele dia que você mostrou ali, eu fiquei nervosa. Estava nervosa? Ali eu fiquei. E uma coisa que eu me lembrei outro dia, gente, nesse dia do palco, vocês viram, me aconteceu uma coisa, eu tava no palco, subi, era eu e mais um rapaz, um ator que também ganhou, um rapaz, um candidato, esperando pra o programa acontecer. E era ao vivo, só que tava na hora do comercial, sei lá o que que era. Auditório notado. Veio um rapaz no meio da plateia, subiu e me agarrou. Oi, bem. Como assim? Me deu um beijo, me abraçou, e eu sei lá quem era aquela pessoa, Luciana, eu desci numa disparada, fui lá pra Avenida São João, fui lá na Avenida São João. E o Guto, filho do Moacir Franca, achou que ele era meu namorado. A equipe achou que era meu namorado. Tipo, tinha brigado, alguma coisa? E todo mundo assim, calma, ele tá com ciúme, ele tá... E eu não conseguia falar, porque eu tava nervosa, me levaram pro camarim, eu ficava assim... E me levava pro camarim, até que eu conseguisse falar. Eu não sei quem é essa pessoa. Aí foram procurar o cara. E quem era o cara? Sei lá. Um doido, subiu no palco. Sei lá. Um fã. Você tinha 16 aninhos? Doido. Você tinha 16 aninhos? Tinha 16 anos. E aí começou, daí não parou mais? Aí não, aí me contrataram pra fazer o Feijão e o Sonho. Em seguida, a Escravizão, né? Aí fui ficando. Aí é que eu fui aprendendo a fazer. Quer dizer, você aprendeu fazendo. Aprendi fazendo. A minha formação é televisiva, não é teatro, não é escola de teatro. A minha é televisiva e na marra. Não é, mas também faz, né? Se precisar, faz rapidinho. É. É, sempre fez. Já fez teatro, imagina. Eu fiz depois. É, mas aí aprendeu. Talento é talento. É, mas é difícil, viu? Nada fácil. Eu tenho umas fotos aqui de novela, quer ver? Coloca aí. Gente, o Fábio Júnior. Ah, essa foi o Feijão. O Amor é Nosso, com o Fábio Júnior. Adorei o cabelinho que você tá. Isso. Ele se manteve com o seu cabelo mais ou menos parecido sempre. É. É. Aí é o Branca de Neve, não sei ficar com o Amarelo. Que fofa, gente. Ah, esse coração lá. Gente, é uma cara de bebê. É. Mas, é... Esse foi o Amor é Nosso, de novo. Esse é o nome do setor. Quanto você tinha aí, gente? É, eu tinha... Aí eu tinha 20, 21. Muito novinho. Ah, eu já não sei também. O clone. Quem? O clone. Eu estou sabendo mais do que eu, Luciana, pô. O clone. Aí é uma menina de série chamada Coreia do Brasil. Olha isso. O Roberto Bataglin, né? Bataglin. É. Faz tempo que eu não viajava. O Roberto Bataglin, isso mesmo. Ele fazia o... O Bambolê. 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 Essa novela também foi muito legal. Uma cara de menininha. Você sempre teve essa cara de menininha. É, é. Um jeito... Aí, essa foi na Record que eu fiz. Tiro e queda. O Paulo Cesar Grande. Olha só. Gente, olha o telefone. O telefone não era porque você botava caneta? Não tinha uma coisa assim? Fazia assim, né? Não tinha isso? Essa época, essa novela foi o coração alado. Olha o Valmo Chagas também. Valmo Chagas. Valmo Chagas. Alguém lembra? Alessandra, muito nova na plateia. Gente, passada. Ah, o Fábio Júnior e o Cefan. O Fábio Júnior. É. Cefan. Eles brigavam... Com a mesma novela, né? É, os personagens estavam lutando para o meu personagem, estavam concorrendo, né? O seu cabelo sempre se manteve dessa... É, muitos anos eu dei esse cabelo curto. Sempre curtiu o cabelo curto? Não, depois... Era o personagem, sabe? Depois de um tempo, deixou ele crescer muito. Ficou muito tempo comprido. Olha, eu sei que ela também fez... Você fez muitas capas de revistas. Eu tenho algumas revistas aqui para a gente relembrar juntos. Vamos? Vamos embora. Olha só. Olha isso. Olha aí, Sétimo Céu. Sétimo Céu. Era legal porque esses revistas, para quem não conhece, naquela época falavam das novelas. Isso, isso. Não tinha aquela novela... Isso. Foto-novela. Foto-novela. Ih, fiz foto-novela. Gente, como é que a gente podia imaginar que ia ter internet? Foto-novela. Foto-novela. Isso mesmo. Você já fez foto-novela? Já. Como é que fazia foto-novela? Assim que eu fui contratada pela Globo, que eu fui para o Rio, morar no Rio de Janeiro, eles me chamaram para fazer foto-novela. Sei lá como é que faz foto-novela, né? Eu fui saber, né? Como é que faz? Eu vou ser assim... Agora o texto é... Onde você esteve? Faz uma cara. Para. Estou falando. Ai, gente, que engraçado isso. Cara de brava. Onde você esteve? Assim, e agora? Gente, muito bom isso. É muito engraçado. E aí para todo mundo na cena, tipo... É quadrinho, novela em quadrinho, né? Mas tipo, freeze? É. Congela a cena? Freeze. E tipo, dá um tapa na cara. Estátua? Ai, gente, que figura isso. Ai, eu fiz algumas, depois acabou. Entendi. Mas isso aqui era bom, porque tinha fofoca, né? É, isso aqui eles fotografam para divulgar a novela. Eu gosto do... Assim... Das chamadas. As chamadas são as melhores, gente. A manchete. A manchete. A manchete. Lembra? A manchete acabou. É, como transformar um bebê em supergênio. Como é que transforma um bebê em supergênio, gente? Isso aí, essa... O avião do futuro. Está escrito aqui. Era um personagem, que eu estou me lembrando, que eu estava casando... Qual a novela, hein? Eu acho que era o Bambolê. Estava casando. Que eu casei com o Rubens de... Ela, personagem, casou com o Rubens de Falco. Não lembro o nome dele agora. É muita coisa. 43 anos de carreira, não lembro o nome mais. Eu nem lembro mais o nome. Não, como transformar um bebê em supergênio. Nossa. Você já pensou? Já. E sempre pensa, né? Quando tem um filho. É. Olha só isso, gente. O cruzeiro. Como é que é a história? Cruzeiro. Nossa, nem eu lembro dessa capa, Luciana. Olha só. Com o sol, chegam as praias e as belas mulheres. Verão, com o sol, chegam as praias e as belas mulheres. Ultrassom, descobrindo o mistério do nascimento. Que loucura. Deve estar nascendo ultrassom. Você acredita? É, hoje tem ultrassom em 4D. 10D. A criança pula. Impressionante. Agora, não é? Hoje já tem 4D. 4D é uma coisa de louco, gente. Sei lá. Não, o cabelo curtinho, curtinho aqui, ó. E você gostava de usar? Porque muito tempo eu passei para as personagens. Mais gordinha também, né? Era por causa do personagem? Sei lá, não, não. Na época era mesmo. Você curtia? Adolescente, fica mais gordinha. Nessa época, várias pessoas tinham cabelo curto, né? Inclusive a Luísa Brunet parece que também cortou naquela época. Cruzeiro, hein? Eu nem lembrava do Cruzeiro. A Monique Evans. Nossa, lembra? Na época eu acho que a Monique Evans raspou a cabeça também, não teve uma história, né? Isso. Gente, agora ficou sexo aqui o negócio, hein? Eita, o que será que vem agora, hein? Olha, eu gostei, a manchete é a melhor. Quando o marido perde o desejo pela mulher? Ei! Ele é bem. Você tá parecendo com a minha mãe aqui, hein? É, aí ficou sério. Tá parecendo com a minha mãe um pouco, assim. Engraçado. Ó, o respeito, minha gente. Não, adorei. Miriam Hills e o Veneno da Inocência. Crime e uma lenda para o Lúcio Flávio. Pede o desejo pela mulher, coitada. Você tava confortável fazendo uma capa assim? É, Juca Chaves quer ser o quê? Um objeto sexual. O Juca Chaves quer ser objeto sexual, tá vendo? Nossa, não, tá. Vem cá, essa foto era tipo pelada? Você fez foto pelada dentro? Não, nessa época não podia ficar pelada. Nem dentro? Não. Não. Você ficaria se tivesse que ficar pelada? Não, não. Era tímida? Não, tô bem. Mas assim, na época não podia ficar, não era, não podia chegar, cobrir, deixar de Ficou com medo, ela ficou assim, tadinha. E essa foto sexy, você tava desconfortável na época? Ficava desconfortável. É, você é mais tímida, né? Desconfortável, é. É, normal, também novinha. É. Deixa eu ver, mas tá bem linda. Ainda é bom que tem a foto pra guardar. É. Ah, agora tá muito lindinha também, olha só. Ah, manchete, é. Esse é o plástico de cartas de manchorras. Agora tá o cabelão. Cabelão. Roberto Carlos. Ah, o cabelão, tá vendo? Cabelo comprido. Vocês namoraram, né? Hein? Casaram, namoraram. Quanto tempo, gente? Doze anos. Bastante tempo. Bastante tempo. A gente escolheu uma revista só, mas a gente sabe que tinham muitas capas, inúmeras capas com ele, né? Bonito casal. O cabelão, eu gostei do cabelão. Daí tá o cabelão comprido, tá vendo? É. Lindona. Depois deixa eu crescer um pouquinho mais ela. Peraí, vamos ver o que mais que temos aqui. Ai, meu Deus. Oi. Ai, eu amo. Gente. Esse é o Pedro Arthur. Fala sério. Gente, olha, olha. Lodinho. Esse é 17 anos atrás. Lodinho. Lodinho. O Pedro Arthur nasceu. Gente, muito fofo. O seu... O Luca tem quantos anos? 20. Ah, o meu filho tem 23, a mais velha. É, 20. É parecido. Gente, muito gordinho, muito fofo. É. E o bebê é gordinho, gente. Dois. Muito bom. Você deu... Era leite materno? Gente, muito gordinho. Não é? Fofo. Delícia. Quando eu abri tudo. Foi a delícia. Ai, tá de morder, né? Eu também dei dois minutos. Você gostou muito a gravidez? Ah, eu amo. Eu amo. Você gostou de ficar grávida? Amei. Você não gostou? Não. É que eu engordei muito, né? Tá. Pelo amor de Deus, Luciana. Engordou aonde, Luciana? 30 quilos. Você engordou nada? É 30 quilos. Ah, pelo amor de Deus. Quem engordou fui eu. Quantos quilos? O primeiro, eu guardei mais de 20 quilos. Eu 30. O que 30 aonde? O que você quer que eu faça? Foi? Nem parece. É, mas eu não tô mais grávida, né? Não, que isso. Engordou 30 quilos, nada? 30 quilos, duas vezes. Não acredito. Eu juro. Não parecia nunca. Eu também não acreditava. A balança falava pra ver se tá mentindo. Tinha uma gravidez do primeiro ou do segundo. Os dois. Nunca, não parece nunca. É, e eu falava pra balança que ela tava mentindo, mas não tava. Ah, tava. É, então. Só que depois teve que perder os 30, né? Então. Nossa, não parece nunca. Mas você se revelou, assim, uma grande mãe. Era um sonho seu, ser mãe? Exatamente. Eu nunca tive o sonho de ser atriz, mas tinha o sonho de ser mãe. Queria ser mãe. Então, quando meus filhos nasceram, eu praticamente vivo pra eles, né? Eles cresceram esses últimos 20 anos. Meu filho mais velho tem 23, o mais novo tem 17. Eu vivi em teatro infantil, cinema infantil, todos super homens, todos aqueles... Matou a vontade. Programa só de criança, né? Essa era aquela super mãe que levava. Ah, eu gosto. Eu queria ter, então, vivia pra eles mesmo. E você? Você queria menino ou menina? É, não. Era quem viesse. Era quem viesse. Menino, menina. É claro, quando eu fiquei grávida do primeiro, nasceu o Edmar, né? Que é o rapper, o monkey. O segundo, eu falei, podia ser menino. Porque aí eu pensei que o segundo seria melhor, fosse menino, pra eles ficarem amigos. Mas se viesse menina, também ia ser muito bem-vinda. E eles brigavam muito ou eles eram amigos? Há amigos, porque a diferença é de cinco anos. O Pedro Arthur tem 17, o Edmar tem 23. Eu ia fazer 18 agora, o Pedro Arthur. Ah, mas, sabe, tudo que eu queria. E aí, acho engraçado que a minha família falava assim, você é tão boba, Miriam. Você fica o tempo todo com essas crianças, pra baixo e pra cima. A vida inteira que isso é mãe. Agora eu vou, né? É daquelas mães que levaram pra baixo e pra cima? Pra baixo e pra cima. Ficava com eles, não saia pra nada. Até mesmo eu saio pouco mesmo, né? Ficava com eles em casa, vendo filme, cinema, tchau. Fazendo comidinha. Adora. Eu amo. Você tinha babá? Tinha. Mas é porque tem umas mães que nem isso. Uma coisa só pra ajudar. Pra dar uma força na casa. Na casa e tal, mas pra cuidar mesmo, não. Fazer missão. Não, não. Eu me lembro quando o mais velho nasceu, ele tinha uma crise de choro um dia. Ele chorava tanto também. Tinha babá, tinha tudo. Eu fiquei com ele, madrugada, eu todo ali no colo. Aí o pai dele falou assim, vem dormir, que coisa. Nós saímos com uma babá. Mas a mãe sou eu. Eu sou eu que vou ficar com ele aqui. Deixa ela ali. Ela vai lavar roupinha, vai arrumar a cama, qualquer coisa. Quem vai ficar com ele sou eu. E por que ele chorou tanto, gente? Não é? Por que ele tava chorando? Era cólica, mas ele tava com fome. Descobri que eu não tinha leite. Descobri depois que eu não tinha leite, gente. Você teve bastante... Coitada, tava com fome, Luciana. Tadinho. Você teve leite há quantos meses? Você tinha leite? Você teve leite? Não. O meu peito ficava bem cheio. Eu achava que ele tava mamando. É. Não, não saía nada. Fui descobrir isso. Ele nasceu em outubro. Fui descobrir isso em novembro, quase dezembro, que ele tava mamando nada. Ele tava com fome. Mas como que ele não saiu? Nem me lembro como é que eu descobri. Mas por que que não saía leite? Hã? Como é que não saía? Sei lá, em pedrou, sei lá, não saía. Eu achando que saía, né? E a criança com fome. Fica primeiro filho. E ele com fome, coitada. Tadinho. Coitado. Aí você deu uma mamadeira e dormiu. Aí o pediatra... Mas é o gordinho? Porque o gordinho não tava com fome, não. É o outro filho, né? Não, é o outro. Porque o gordinho não tava com cara de fome, não. Ali tava bem nutrido. Não, aquele é o Pedro Arthur. Não, é o segundo. Deixa eu ver umas fotos. Coloca aí umas fotos pra gente ver. Esse é o Pedro. Ah, esse é o Pedro Arthur. O Pedro. O Caçulinha. Esse é o Caçulinha. Fofa. Olha lá. Pedro. Aliás, é a cara do pai, né? É a cara do pai, não é? Ah, cara. Ah, são os dois, tá vendo? Os dois, é. A cara do pai, mas... Esse é o Mario e o Pedro, é. Olha lá. Bonitinho. Olha o pequenininho. Olha o pequenininho. Gente, ele é muito fofito, pequenininho. É, muito gostoso. Olha o meu mais velho. Mais velho. Sem buzes, Luciana. Delícia, buzes. Buzes. Olha os flamenguistas. Segue a lida, hein, gente? Segue a lida. Vocês fazem bastante programa assim, juntos? É, ué? Com os meninos? Adoram a mãe, né? Adoram a mãe. É, lógico. Sempre assim, bonitinho. Há pouco tempo, estiveram aqui em São Paulo. Que fofos. É estranho a gente ver o bebezinho que cresce, fica com barba. A gente fala... Nossa, de repente tem bigode, barba, que isso? Muito louco, né? Nossa, lá. Já tá de rapaz, né? Eles são super amigos? Super. Bom, né? Super amigos. Um ajuda o outro. Muito amigos. É muito gostoso. Isso é bom, né? Muito gostoso, Luciana. Mas, e você... Quem que botava a ordem em casa? Você, na hora de fazer um castigo, dar uma bronca? Então, eu nem sei o que é fazer botar de castigo, né? Porque eu potei ninguém de castigo. Eles eram ótimos, tipo... Nunca potei, nunca potei de castigo. Nunca precisei. Olha que gracinha. Eu nunca precisei. É mesmo? Era todo mundo calmo. E meus filhos são muito, graças a Deus, companheiros. Sempre conversei muito com meus filhos. Expliquei muito pra eles. Eduquei de uma maneira, assim... Sabe? De conscientização de que você tem que se educar, tem que responder, tem que ser... Ah, porque você tá pedindo, não pode... Né? Claro. Então, eu acho que eles cresceram... Tratou com respeito, recebeu respeito de volta. É, eles têm respeito, são pessoas íntimas, de caráter. Então, nunca potei ninguém de castigo. O Pedro Arthur, outro dia, a Luciana, falou assim... Mãe, eu quero ter um canal do YouTube pra fazer o seguinte. Ajudar as pessoas na rua. As pessoas moram na rua. Ai, que fofo. É. Quero ir lá, levar comida, ajudar. Falei, peraí, você que tem um canal no YouTube? É. Que fofo. Eles têm uma veia artística, né? Os dois. Tem, ele é ator. Ele é ator. Ele é ator. Que fofinho. Ele já fez algumas séries, já trabalhou em teatro. E nós estamos pretendendo fazer uma peça nos três juntos, né? Que legal. E o seu filho mais velho é... É rapper. É rapper, ele é músico. É rapper. Apareceu em casa, é rapper, há uns três anos atrás. Foi uma surpresa pra todo mundo, porque o pai dele é cirurgião plástico. E... Vocês queriam... Talvez pensasse que ele pudesse ser médico? O pai esperava. Ah, é. Ah, esperava. Expectativa e realidade. Então, é... O pai queria, e ele falou o quê? Não. O pai queria, porque o pai é médico, o avô é médico, o bisavô é médico, ele é a quarta geração. E ele é rapper. É demais bisneto, mas ele não quis ser médico de jeito nenhum, é rapper, ele tá de conforto. Feliz da vida. Tá feliz da vida, é porque ele gosta de música. É, porque também pra ser médico tem que querer muito. Tem. É uma faculdade complicada. Tem que ter vocação. Eu acho também. Tem que ter vocação. É como tudo, né? Não, é brincadeira não. Só uma vida, tem que... Né? Tem que estar ali, é vocação. Ele gosta de música, ele gosta de conforto. Fofo. Coloca aí, eu acho que a gente tem um videozinho dele cantando. Rima pesada. E o interessante é que nós, nós somos mães, né? Então a gente tem que entrar na viagem deles. Ah, é rapper, é legal, é artista plástica. Tem que curtir junto, né? Porque, claro. Fazer o que gosta. Eu acho. Tem que apoiar mesmo. Eu acho também. Estou muito feliz. Está feliz? Muito feliz. Bom, eu quero ver se eles conhecem a mãe que tem e se você sabe o que eles vão responder. Eu fiz uma pergunta pra eles sobre você. Vamos ver. Aí você vai me dizer o que você acha que eles responderam. Pra ver se eles me conhecem. É. Tipo assim, a sua mãe gosta de azul, aí você vai me dizer o que eles vão responder. Pô, vambora. Vamos ver. Vamos? Vambora. Quero ver. Vambora. Então a primeira pergunta que nós fizemos foi pro Pedro. Quer ver? Pedro, qual mania da sua mãe que por mais que tente disfarçar, ela não consegue? Calma. Não, é porque ele me perguntou isso outro dia. Mas você tem uma mania? Eu falei, peraí, você quer saber? Ah, oi, bem. Ah, então dedurou já. O que você acha que ele respondeu? O que o Pedro falou? Ele respondeu que eu gosto de juntar a louça antes de lavar. Você gosta de juntar? Arrumar a louça antes de lavar. Eu acho que ele respondeu, eu gosto de... Tipo prato com prato, copo com copo, assim? Arrumar a louça antes de lavar. Como é que arruma a louça antes de lavar? Quantas vezes você tem... Acabou de jantar, você tem que fazer um lanche. As pessoas jogam tudo na pita. É horror. Ah, é? Eu arrumo, boto prato com prato, boto com copo. Ah, é? É. É. Antes de lavar. É justo, vamos ver. Oi, gente, eu sou o Pedro, filho da Miriam. E eu vim aqui responder as cinco perguntas pro programa. Acho que a principal maioria da minha mãe que ela não consegue disfarçar é o fato de quando a gente tá conversando, ela tá dando a menor bola pra gente. Então ela só acaba dizendo coisas vagamente, só pra não deixar no vácuo. Eles separam, né? Eles separam, tá vendo? É isso mesmo. Eles separam, tipo, ah, oi? Ah, é verdade. É, é. Entendi. A próxima pergunta nós fizemos pro Edmar. O que você aprontava quando criança que deixava sua mãe irritada? O que você acha que ele respondeu? Ele, então, ele foi tão bonzinho. Não fez nada. Nossa, eu lembro. Você acha que ele não fez, pode falar, não fez nada, talvez. Nada. Fez nada? Nada. Já que ele sabe disso. O Edmar, então, nada. Vamos ver. Edmar, o que você responde? Eu acho que o que eu mais fazia que deixava ela bem brava era quando eu brincava de tiro. Ou quando eu tava brincando de tiro ou quando eu brincava de fingir que tava batendo no meu irmão. Fingir que tava batendo no irmão. Você não lembra disso? Tinha uns desenhos que eu não gostava que eles assistiam, realmente. Eu brincava de tiro. É um horror, né? É, olha. Essa flor é engraçada. Eu nem lembro disso. Tá vendo? A gente vê qual que é a leitura da criança, né? É engraçado isso. Qual é a... A gente perguntou pro Pedro agora. Qual é a coisa que você sempre quis fazer, mas a sua mãe nunca deixou? O que você acha que ele vai falar? O Pedro sempre quis fazer, eu nunca deixei? Tem uma coisa que você se lembre? Bom, ele toda hora quer ver o jogo do Flamengo no Maracanã. Ah, mas você deixava ser flamenguista também? Ele já foi, mas toda hora ele quer ir, eu não deixo. Eu acho perigoso. Vamos ver. Não, não sei o que que é agora. A coisa que eu sempre quis fazer, mas ela nunca deixou, foi tatuagem. Eu sempre quis fazer uma tatuagem do Cristo, do povo, do clube de coração, mas ela nunca foi a ideia. É verdade. Todos os anos ele tem? É verdade. Tem 17. É, tá meio morrido, tem que esperar o que tem mais. Eu dei 17. Eu trouxe ele que quis fazer atuagem, eu falei, ah, então vai. Aí ele falou assim, não posso, tem que ter 18 anos, você vem comigo. Eu falei, eu não vou não. Ele queria fazer o Cristo Redentor e o coração? Ele queria fazer o Cristo Redentor, porque tá com saudade do Rio de Janeiro, que tá morando em São Paulo. Ele queria fazer o Cristo Redentor aqui ou o coração. Aí quando eu finalmente deixei, ele foi, não pôde, porque tem 17 anos, tinha que fazer 18. Ele falou, ah, não vou não. Aí ele desistiu por um tempo. Viu, Pedro? Então vamos ver, não sei. Quando é que ele faz 18? Dezembro, 6 de dezembro. Será que vai fazer? Ah, não sei. Eu acho que não devia, não, porque depois se arrepende. Mas dá pra tirar? Pera, ninguém tá vendo. Não, eu tenho várias. Ah, bem pouquinho. Mas é pequenininho. Mas dá pra tirar, hoje em dia dá pra tirar. É. Só dói, né? Você se arrepende, dói pra tirar. Dói pra caramba, pois é. Qual a gente perguntou... Nossa, eu tô acertando nenhuma. Você não acertou nenhuma? Você é uma tragédia. Tô acertando nenhuma. Tô acertando nenhuma. Tô acertando nenhuma. A pior mãe de todos. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Eu acho que a viagem inesquecível que a gente fez junto foi pra Fortaleza. Quando a gente, inclusive foi no Beach Park, a gente desceu aquele escorrega lá, né? O Insano, no nome do escorrega. Tem um serpante de metros, um serpante de saudades. É verdade. Ele adorou. Ele foi no Beach Park, ele adorou. Tava tomogando. Beach Park, eles amaram. Tem o Insano, né? Você vai montar a roça junto? Vou. Todas. Aquelas mães que vão... Todas. É mesmo? Eu amo. Agora pro Pedro. Quando criança, o que mais gostava de brincar com a sua mãe? O que você acha que ele respondeu? Ah, eu sei. Ah, vamos lá. Eu sei. Agora ela vai acertar uma. Pelo amor de Deus. É na piscina. Tá. Agora não sei o nome da brincadeira. É na piscina que fica brincando. Tem que brincar de uma coisa que... Inventar um herói qualquer de gelo ou de não sei o quê. Ele adorava. É, eu e ele ficam inventando e a gente ficava lutando na piscina de herói. Alguma coisa que eu não sei o nome da brincadeira. Ele adorava. Era isso. Tem certeza? Ó, que eu fazia esse tempo, toda hora que enchia. Mas ele adorava. Adorava. Vamos lá. O que ele vai falar? Vamos ver, vamos ver. Você não acertou essa. Quando criança, eu adorava descer com ela pra piscina do Play, ficar jogando água nela, tacando água nela, dizendo coisas como bola de água, bola de fogo, bola de vento e ficar tacando água no outro. Ai, que bom. Acertou uma, acertou uma, acertou uma, ok. Acertei uma. Vamos de novo. Agora o Edmar. O que a sua mãe te obrigava a comer que você detestava? Sempre tem uma coisa, né? Como é que é? O que você obrigava ele a comer que ele detestava? Difícil. Porque ele come até pedra. Agora ficou difícil. Vamos ver o que ele respondeu. Vamos ver. Ele come tudo? Ele falou alguma coisa? Não sei, vamos ver. Nada. Eu nunca obrigou a comer nada porque eu sempre gostei de comer tudo. Nunca recusei de uma comida que fosse. E isso aí é de boa. É de boa. É que ele passou fome quando era criança. É. Coitada, Luciana. Que horror. E come tudo. Depois que a mamãe não me deu leite, eu me lembro. Eu vou comer qualquer coisa que vai que falta de novo. Acertei e durou, gente. Está vendo? Desculpa. Ai, gente. Para o Pedro, qual é a comida que a sua mãe faz que só te pensar dá água na boca? Se fosse para mim, a pergunta é assim. Qual é a comida que a sua mãe faz que você sai correndo? Alguma coisa que ele goste? Pedro. Eu passei a cozinhar há pouco tempo também, entendeu? Então ele vai fazer que nem eu. Pouco tempo. Mamãe cozinhava e saia de casa. Uma vez eu tentei fazer para ele um rolinho de camarão. O rolinho? Tipo que ele... O negócio é complicado. Mas não sei. Menina, ele gostou. Agora não sei se é esse. O rolinho de camarão não é pra ser. Eu detesto essa vegetariana. Eu não gosto nem do cheiro de camarão. Eu limpava o camarão assim, ó. É. Mas para o filho, né, minha gente? A gente faz de tudo, né? Você é vegetariana há muito tempo? Vegetariana há muito tempo? Eu sou há 38 anos. E por que você não criou seus filhos vegetarianos? É, porque é a opção deles, né? Mas eu grávida, eu comia arroz com couve. Ok. Mas não sei. O rolinho de camarão. É, rolinho de camarão. Vamos ver, vamos ver o que o Pedro falou. Tapioca de doce de leite. Ela também faz tapioca de doce de leite de presunto. Muito bom. Peraí, como é que é a tapioca? Chega aqui. Peraí. A tapioca de doce de leite de presunto? É... Que coisa, né? Mas calma, vocês estão batendo palma aí. Nunca comi tapioca de doce de leite de presunto? Costurado? É, você compra aquele negócio de... Você compra aquela coisa... Isso, aquele... Não chama aquilo de... Não sei, não. Não vou falar nada, não. Um conezinho, uma cone de doce, e bota o doce de leite ali dentro. O quê? Leite condensado. E chama... Não sei como é que chama. Mas aí bota o presunto junto, presunto? É, como é que chama aquilo, gente? Oi? Canudo de canudo. Canudo de doce de leite. Com presunto? Ele falou presunto? Ele falou presunto? Ele falou presunto? Ele falou presunto. Presunto com doce de leite? Como é que é isso? Nem eu sei o que é isso. Eu acho que são duas diferentes, né? É presunto, é tapioca de doce de leite, depois tapioca de... Ah, tapioca... Verdade, é verdade. Não mistura as duas, né? Não, com doce de leite condensado, com presunto, não. Eu não bim, então. Eu achei estranho, mas vai, né? A gente aqui... Não, tapioca de leite condensado eu faço, ele gosta, ele ama. Ai, vai, é sério, tá? Nossa, bom. Tapioca de leite condensado ele ama, eu faço. Eu também vou a mais, como é que é isso? Ele ama. Tapioca bota leite condensado no meio, é? Menina, você faz a tapioca, pega o leite condensado assim e vira. Ele come, ele ama. É, santa juventude, com 17 anos dá pra comer, né? Pô de presunto, não entendi também. É, eu acho que é uma outra tapioca, ele bota presunto. É, mas é separado, não é junto, né, gente? É, eu acho que junto não. Não, junto, leite condensado com presunto é horrível. Bom, o fato é que você errou de novo. Ei, ei. Errou de novo. Não. Bom, vamos lá. Pro Edmar, a gente perguntou que uma coisa que sua mãe é muito boa, mas nem todo mundo sabe. Olha só. Que é muito boa, mas o quê? É uma coisa que, tipo, um talento seu que não é todo mundo que sabe. Não teme dirigir. Você vai bem, é? Muito. Olha só, talentosa, vamos ver. Ela foi muitas coisas, mas eu acho que a principal seria fazer misturas na cozinha. Umas comidas do que ela inventava, que ela misturava uma coisa com outra coisa. Mistura? E ficava um negócio doido. E ficava bom. Engraçado. Fiquei engraçado, seu filho. Uma mistura toda, uma mistura de quatro. É, porque eu comecei a cozinhar há pouco tempo, uns três anos atrás só. Eu precisei aprender. Eu precisei aprender a cozinhar um tempo, uns três anos pra cá. Tá. Ai, é porque a minha cozinheira foi embora. E aí eu falei, quer saber, vou ter só diarista. Tá. Eu falei, ah, vou começar a fazer alguma coisa. O que vocês querem? Mãe, eu quero um rolinho de camarão. Eu gosto de japonês. Entrava, eu pegava no Google, assim, é. Tinha assim, como é que faz isso? Colhinho de japonês, você é difícil. Acredita. Não. Eu tô te falando, sério. Deu certo? Ai, deu. Por isso que a gente chamou de mistura. Por isso que a gente chamou de mistura. Eu fiz com massa de pastel, Luciana. Massa de pastel. Certo. Eu refoguei o camarão e fiz isso. Aí eu quero um frango, não sei o quê. Eu falei, eu nem experimento. Eu sou vegetariana, nem experimento. Você vê se é salgado ou não. Como é que você sabe que a comida tá boa? É, eu falei, vem cá, a comida tá, vê se é salgado. Você nem experimenta? Aí comecei a fazer, a cozinhar pra eles. Por que você virou vegetariana? É, porque nessa época eu tava fazendo o Sonho de Alice, lá no Rio de Janeiro. E eu tava lendo um livro que começou a falar da carne vermelha. E nessa época, eu nunca comi, por exemplo, frango na minha vida. Eu não sei que gosto tem frango. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu comprava coxinha de frango. Tirava o frango. Eu abria, tirava o frango e comia só a massa. Desde criança. Não gostava. Não. E na época eu conheci o professor Carlos Gracie, da família Gracie. E eu fazia uma dieta especial com ele. Mas era difícil a dieta dele. Não podia comer nada enlatado, nada sacado, nada de jeito nenhum. E li umas coisas sobre a carne vermelha, só comia carne vermelha e parei. Tentei comer peixe, não gostei do cheiro, do gosto. E aí fiquei... Não sou vegana, eu como queijo, ovos, né? Ok. Qual o presente que ganhou da sua mãe que mais gostou? O que você acha que ele respondeu? Não tem ideia. Tá bom. Coloca aí. Eu acho que o presente que eu mais gostei dela foi o fato de, desde criança, ela ter criado eu e meu irmão sozinho. Então, acho que a escola que ela me deu, a educação que ela me deu, a roupa que ela me deu, o amor que ela me deu, acho que é o maior presente que ela já pode ter me dado. Ó, eu vou chorar. Chama, chama. Nossa, eu choro junto. É uma gracinha, vou chorar. Eu já estou falando, eu eduquei esse menino, você tem tudo, sabe? É uma gracinha, né, Luciana? Eu acredito que quando a gente chega com amor e respeito, eles tem novos tudo. Nada como educar você amando, conversando. Eu acho. Conversando, vai. Eu acho assim também. Deve ficar emocionada. E é ótimo que quando você não grita, trata com amor, só de você falar oi, ele já... Não é? Porque um oi já... É. É impressionante. É porque as pessoas, às vezes, pensam que você gritar com o filho, aprende, só que aí você está ensinando a criança que pode gritar também, né? Violência gera violência. Não é nada disso. Não, não é nada disso. Eu sou que nem você, eu não faço, não. Graças. Pro Edmar, qual seria a primeira música que a sua mãe pediria em um karaokê? Nossa, nem a gente sabe, né? Aí também foi puxada essa. Il Volo, Il Mundo, italiana, uma goma italiana. Qual que é? É, eu amo. Eu acho que seria alguma música do Tim Maia ou do Roberto Carlos. Ah, é mesmo? Eu não sei a música exata, mas seria um desses dois artistas. Olha só. É isso? Ah, viu? Tim Maia. Eu tenho uma pergunta boa pra fazer pra você. Quando você entra nos lugares, tipo, entra assim uma música do Roberto Carlos, porque às vezes eu entro e de repente aparece a música dos Rolling Stones, sabe aquela coisa mesmo? Não acontece isso? Tipo, ai, todo mundo olha pra você como se você fosse começar a cantar, né? Tipo, ai, que legal. Tipo, oi? Tá vendo o Tim Maia? Mas acontece isso com você? Acontece. Você vai em festa e aí, tipo, o Starra chegou, bota muito. Na hora. Não é? Por quê, né? Tá, porque é problema. Que coisa, né, Luciana? Não, nem disfarça, né? Não é? Se entra, já bota a música. Ih, já bota. Isso, bota de fundo musical. Não, aí fica todo mundo olhando pra minha cara. Bota de fundo musical. Botamos a música dos Rolling Stones. Será que ela vai fazer o quê? Eu fiquei pensando, será que eles acham que eu vou tirar a roupa e você vai dançando? Isso, isso. Não é uma coisa misturante? É isso mesmo. É assim mesmo. Eu super pensei nisso agora. Mas é, o problema, né? Acho que a gente vai se emocionar. E vai ser. Não é? Porque a gente vai ficar feliz. Aí você canta. É, mas... Aí a gente canta, dança. Mas ora... Vamos lá. Agora eu tenho uma... Ai, coloca aí o recadinho. Vai, olha que bonitinho. Coloca. Muito obrigado por ter você ao meu lado, mãe. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu acho que o programa é pra gente. Tchau. Esse é bem agrista mesmo, né? Muito fofo, gente. Muito fofo. Parabéns por ele. Obrigada. Ele mandou um beijo pra todo mundo, inclusive. Viu, gente? Ele mandou um beijo pra todo mundo. Muito que beijo. Vamos gravar pra gente. Ele falou ali que você os criou sozinha. Mãe solteira. Foi meio que isso? Tinha o apoio? Era uma coisa bem mãezona? Como é que foi isso? É, porque assim que ele nasceu, o André veio pra São Paulo, casou com a Cíntia aqui e morou aqui, com o tempo pra cá, depois voltou pro Rio e nunca deu muito tempo dele acompanhar o crescimento do Pedro. Cidade de diferença. O André é ator, tá sempre viajando, né? Mas como quem quis e quem projetou o filho fui eu mesma, então eu fiz questão de nunca faltar nada pra ele, principalmente o amor. Mas o André é muito amoroso. O filho ama o Pedro, lógico, ama. E sempre quando ele pode, sempre quando ele tá com perto, ele ama, faz o que ele pode, né? Ah, cada um dá o que pode. Com certeza, cada um tem a sua maneira de amar. Mas você vê que deu certo ali, ele adorou, você mais ona. Com certeza, isso mesmo. Aquela que joga futebol, fazia tudo. Tudo, tudo. Que legal. Tudo, tudo. Tudo, fazia tudo. Já pra piscina brincar. Nossa, você é daquelas mais micas, que nem eu que chora quando tá jogando, briga pelo filho. Esse tempo, uma apresentação tá lá chorando. Isso, isso. Tudo, tudo. Faz parte. Não é? Ah, eu adoro. Faz parte da nossa vida, é tão bom, né? Com certeza, é a nossa vida. É muito bom. Então a gente tem umas fotos. Ai, meu Deus, olha que foto gostosa. Ah, minha mãe e meu pai. Pequenininha. Nossa, faz tempo, minha mãe, que foto é essa? Porque tem 61 anos essa foto. Sua mãe bonita, hein? Pai grandão, bonitão também. Isso foi em Belo Horizonte. Ai, sua carinha. É. E a minha mãe me contou que isso foi em Belo Horizonte, na época, porque eu nasci lá, né? Tinha uns paparazzi que eles fotografavam e perguntavam se queria foto na rua, porque ninguém tinha marca de fotografia nessa época, não sei o quê. E aí fotografa, e aí revela e te dava depois. Revela. Revelava, é, revelava. É. Até pra ir pra pensar, revelava a foto. Não, as crianças nem sabem o que é isso mais. É, é verdade. Ah, isso é quando eu morei em Los Angeles. Olha só, que graça. Eu morei em Los Angeles, eu morei uns cinco anos lá. Você morou? Morei. Não sabia. Morei. Gente, você é parecida com a minha mãe, Alice? Tem umas fotos que você lembra da minha mãe, engraçado. É. É. Vamos lá. Cabelo, talvez. Esse é meu pai e minha mãe. Isso foi quando eu ganhei o Márcio Cifranco. Aí, minha avó, minha mãe também em Los Angeles, quando eu morei lá. Você gostou? Fala bem inglês, então, né? Morei cinco anos lá. Gostou? Gostei muito. Delícia, Los Angeles. Gostei. Gostei lá em Belo Horizonte. Muito gostoso. É bom. Aí, viajava, eu ia para lá, voltava, vai e voltar. Você está pertinho de mim. Por que que voltou? Porque eu queria fazer a novela, voltar a atuar. Entendi. Hoje, você é uma mulher supermoderna, conectada na internet. Eu fiquei sabendo que você tem um canal do YouTube, que é mais ou menos o que você está afim de fazer. Eu faço o que eu quero, aquele canal. O nome do canal, eu tinha que falar, eu faço o que eu quero, no canal. Devia ser. Esse canal é meu, eu faço o que eu quero. É isso aí. É. A minha irmã, ela é minha assessora. Ela fala, você vai botar esse, eu faço o que eu quero. O canal é meu. Aí, eu gostei do cachorro. Você vai botar esse meu cachorro quebrando tudo. Você vai botar esse seu canal? O canal é meu, eu faço o que eu quero. Eu boto o cachorro quebrando tudo. E dá certo? Ah. E daí, as pessoas assistem e gostam? Claro. Manta pergunta? Falei, eu gostei do cachorro. Não. Agora, hoje em dia, a gente está um pouco mais sério. As pessoas me pedem para falar sobre isso. Fala sobre autoestima. Fala sobre depressão. Vamos falar sobre solidão. Fala, sabe? Solidariedade. Aí, eu vou fazer o tema certo, né? Vamos falar sobre tratamento de beleza. Sobre dieta. Sobre como superar um câncer. Sobre uma perda de um ente querido. Aí, a coisa vai ficando mais séria, né? Aí, de repente, pede para falar também sobre uma dieta. Ah, eu quero fazer uma dieta. Eu quero fazer. Como é que eu posso ser feliz se eu não consigo isso? Ou as pessoas são muito deprimidas, muito sozinhas. Aí, eu estou com um psicólogo. Aí, eu não falo sozinha, porque também não tenho experiência para isso. Aí, eu chamo um psicólogo para falar sobre certas perguntas. Faço ao vivo, faço gravado. Ah, que legal. Eu me divirto com esse canal. Você é uma pessoa bastante espiritualizada, que eu digo assim. É bastante religiosa. Tem a crer, né? Você acha que isso ajuda na hora de responder as perguntas? Com certeza. Com carinho. As pessoas gostam desse seu lado, né? Com certeza, Luciana. Porque eu sou católica. Onde eu vou, eu lavo meu terço. Gente, bonito o terço. Deixa eu ver. Onde eu vou, eu lavo meu terço. Que bonito o terço. E eu fui o missionário da Canção Nova durante uns 12 anos. Mas, mesmo antes de dar missionário, esse texto, um texto de São Bento. Um texto bonito, né? Isso é bom. Espanta tudo. Eu até tenho aqui uma... São Bento. Tem que ter São Bento. São Bento tem que espantar, né? Porque a situação não é brincadeira, não. Que lindo o terço. E aí, onde eu vou, eu rezo meu terço. Onde eu vou, peço a Deus proteção. E isso ajuda muito você a lidar com os problemas, com as tribulações, com as decepções e frustrações. Que traz paz. Que a gente está demais. O ser humano perdeu um pouco a noção das coisas, eu acho. Você sempre foi... Não é? Sempre. Sempre fui. Religiosa. Sempre fui. Desde novinha? Desde pequena. Porque a minha família toda é católica. Nasci e cresci num berço católico. É claro que na época de 12, 13, 14, 15, 17 anos, você quer saber de balada, né? Não quer saber de rezar, de missa, de nada. E aí, o Roberto, por exemplo, quando eu fui casada com o Roberto, ele ia à missa todo domingo. Tinha que ir à missa com ele também. Então... Ele também, né? Bastante religioso. Ele é bastante. Bastante religioso. E aí, fiquei missionária há 12 anos. Então, aprendi o valor e a importância da oração. De você desejar o bem, de você fazer o bem, de você... Cuidado com as palavras que você diz. Sabe? A gente fala muita palavra negativa sem saber. É ruim. Não é? É. A palavra que você fala, ela cai e ela é semente. Ela vai crescer aquela árvore. Então, se você começar a falar muita coisa negativa, você vai colher fruto negativo. É impressionante. A gente tem que se policiar mesmo. Não tem? Porque a gente começa a projetar uma coisa ruim, às vezes, né? Isso. Ninguém não projeta coisa boa. Isso. É verdade. Então, você tá com raiva de alguém e fala assim, aquele não sei o que, ele fala aquele abençoado. Ah, eu não falo isso, não. Tem que falar. Eu xingo, eu arrumo o nome até em inglês pra xingar. Aí, eu falo assim, ai, aquele abençoado, ai, sabe o que é? Isso aí tá que nem atuar, né? A intenção e a palavra. São duas preferências. Tem que falar outra coisa. Tem que falar outra coisa. Mas você vai à missa todo dia, é isso? Eu ia todos os dias. Todo dia na missa? Enquanto eu era missionária. Ah, bom. Aí, hoje? Você tem que viver cinco regras, né? A missa todos os dias, o terço rezo, todo dia que eu gosto. Estudar a palavra de Deus, a Bíblia, todos os dias. Confessar, fazer a adoração de Santíssimo. Hoje em dia, quando dá, eu vou mais de uma vez por semana. Eu gosto. Você vai, tipo, domingo? Domingo, com certeza. Eu vou sábado, às vezes vou na uma terça, na quarta. Dá tempo, eu vou mais vezes. Eu gosto. E seus filhos? Quanto mais pra mim é melhor? Eles vão juntos? Eles curtem? Eu fico feliz porque, por exemplo, o Edmar tá morando no Rio. Porque eu voltei pra cá, vim pra cá por causa do SBT. Ele ficou lá. Tá fazendo faculdade ainda. Mudou de faculdade. Ele ia fazer administração, passou pra música, né? Ele fala assim, mãe, quinta-feira eu fui à missa. Eu falei, é, missa, que bom. Sabe, assim, tá sementinha nele, né? Mas é um lugar de paz, né? Eu sempre digo que esses lugares que as pessoas se agregam, esse junto pra rezar, é bom, né? Não importa qual é a reza, mas todo mundo numa vibração boa. É importante ter uma vibração boa. Várias vezes, aqui em São Paulo, eu chegava na gravação exalta, eu tava jantando. Eu ia começar a jantar, o Pedro Arthur falava assim, vamos à missa? Falei, vamos. Aí ia pra missa, parava de jantar. Aí o padre olhava pra minha cara, o que você tá fazendo aqui essa hora, quarta-feira, sete-feira, não deixei o Pedro. Vamos à missa, sabe assim? Então, porque as pessoas têm que entender que todo mundo precisa de um lado espiritual. É importante ter. Seja qual for a fé da pessoa, tem que ter. A gente não é só corpo, né, Luciana? A gente é alma e espírito. E com tanta decepção, tanta frustração, tanta violência, tanta coisa ruim, se você não alimentar a alma, o seu espírito com coisa boa, com uma oração, com uma meditação, alguma coisa, você não consegue. A gente vive muito triste, muito decepcionado o tempo todo. Então, eu quero o final. Você falou pra mim que você teve um relacionamento com o Roberto Carlos de 12 anos? Bastante tempo. Eu também fiquei casada há 14. Você acha que ter a mesma religião, a mesma crença ajuda? Ajuda. Pra seguir o caminho? Eu acho que é importante. É, porque se um acredita... Se for diferente, vai dar um conflito, né? Eu acho que é complicado. Até porque você é bem católica. Ele também, né? Por exemplo, se eu fosse agora namorar um rapaz, uma pessoa que... Cética, que não tivesse religião. Melhor que não tenha. Porque se for, por exemplo, protestante que não gosta do texto da Nossa Senhora, da Virgem Maria, não vai dar certo. Porque eu vou rezar para o texto. Aí não dá, aí não vai dar. Eu vou rezar a Virgem Maria, eu vou visitar a Nossa Senhora Aparecida lá no santuário. Eu fui batizada lá. É, aí é lindo. É bonito. Eu vou procurar o santuário de faixa em Portugal, quer dizer, vai ficar difícil, então não vai dar certo, né? É verdade. Não vai dar certo. É, tem que ter. E como é que era o Roberto Carlos? Porque aqui, assim, é uma pessoa muito famosa. Como é que é ser casada com uma pessoa dessa magnitude, assim? Tinha... E você também, na época, quer dizer, todo mundo... Dava para sair e fazer as coisas normais? Não. Não, não. Ela olhou, não. Não dava. Mas tudo bem. E você sabe que não dá. É, não dá. Não dá. Não dá. É, mas o povo não sabe, então a gente tem que falar para eles. Ah, é, não, não dá. Não dá para fazer mesmo. Inclusive, a gente... Isso aí é o cinema dos Estados Unidos. Aqui no Brasil não dá. Não dá para entrar, porque o que a gente fazia é tipo... Entra depois que o filme começou e sai um pouquinho antes do filme. E aqui? É. Aqui, né? É, mesmo lá, assim. Mas aqui eu nem ia ao cinema, não. Porque o Roberto Carlos é uma coisa meio... Não tem como. As pessoas ficam doidas. Não tinha como. Tinha que ser fora. Tinha que ser nos Estados Unidos, tinha que ser na Europa. É, porque ele tem uma coisa, as pessoas são muito... Tem. Tem uma coisa com ele. Tem. Uma aura poderosa. Tem uma coisa que a pessoa... E ainda mais... É, eu acho que... Mas é bacana, né? É uma coisa bacana. Ninguém reclama disso. É bacana. Faz parte. É a pessoa, né? Não é? Você, quando trilha um caminho que quer fazer sucesso naquela carreira, você quer mais é que as pessoas reconheçam. E vai ter alguma coisa que você vai ter que abrir mão por causa dessa... Não, o sucesso fez isso. Agora, eu sempre me pergunto com o negócio de compra de Natal. É engraçado. Eu sempre falo, esse povo ri da minha cara. Você quer fazer compra de Natal, você não consegue. Você está ali na loja... É a única coisa que você... É, não dá. Não tem jeito. Como é que ele fazia? Não fazia? Não. Não tinha internet, ele não mandava alguém comprar. Não, eu saía. Você ia? Eu ia sozinha com o motorista, com o cozinheiro. Para fazer as coisas. Para ele ficar... Ah, eu fazia tudo. Para ele não dava, né? Eu saía. Eu sempre saía. Para ele não dava, né? Ah, não. Eu que comprava as coisas. Complicado. É, não tem. Vem cá, e essa coisa... Agora, uma pergunta também. Eu sou muito curiosa. Esse negócio de azul, você podia usar qualquer cor? Porque ele tem uma coisa de... Não pode usar cor. Podia usar marrom? Eu nunca usei quando eu estava casada. Ele não gostava, né? Não. Eu também não gosto da cor marrom. É, mas não pode usar nem sapato. Você deve ter sapato e bolsa marrom. Ah, eu tenho. Então. Mas por que será? Eu nunca perguntei. Ah, para. Ué? Eu agora ia satisfazer minha curiosidade. Eu nunca perguntei. Eu ouvi as pessoas comentando. Mas você também não usou, né? Pelo abafo caldo. Eu vou usar, já que ele não gosta. Mas nem o sapato? Nem sapato. Nem bolsa. Interessante isso. É difícil você ter uma roupa bonita e não poder um sapato marrom bozão. Um sapato marrom, né? É, eu não usava. Eu só usava azul marinho, preto e cinza. É, eu gosto da cor azul. Eu também. Eu acho que é a minha cor favorita. Mas você sabe que eu não fui feliz assim mesmo. É, mas... Não quer dizer nada, né? Não, está tudo certo. Não sei por que é. Nunca perguntei. Gente, é que eu sou troco. Um trauma, né? De algum trauma, de lá atrás. Alguma coisa que aconteceu lá atrás. Não perguntei, não quis saber. Mas respeitei. É. E vivi feliz assim. Estava ótimo. Não problema nenhum. Aí logo depois que eu separei, eu comprei um sapato marrom. E uma bolsa marrom. E eu encontrei com o Roberto. Eu falei assim, que sapato horroroso. Falei, ai, me deu vontade. Agora é o pó, estou liberta. Me deu vontade de comprar um sapato marrom. Você acredita? Doze anos que eu não pude jogar, agora eu me libertei. Me deu vontade de comprar um sapato marrom. Que engraçado. Mas, por exemplo, eu estou de preto também. É, não tem por que. Não é um místico, né? Ai, que foto bonita lá. Gostei. Ai, bonita a foto. Essa foto. Nossa, doze anos que é uma vida, né? Essa foto foi proibida há muitos anos. Por quê? É, porque a Cristina Granato, uma amiga nossa fotógrafa no Rio de Janeiro, fotografou. Eu sei quem é. Tira essa foto. A Cristina, sabe quem é? Quem é? A Cristina fotografou. Linda a foto. Nos fotografou na minha festa de aniversário. Ela sempre fotografava. E aí o Roberto falou assim, você não pode publicar essa foto, que ele não gostava. Ah, entendi. Ele sempre gostava, só podia publicar a foto beijando no rosto. E aí, ela me deu a foto. Aí passaram muitos anos, muitos anos. Nós já estávamos separados. Eu falei, ah... Ah, agora já sou o sapato marrom, eu vou publicar a foto também. Eu vou publicar aquela foto. Eu nem devo ter ligado, já passou. Linda a foto, os dois. Não é? Linda, essa foto é linda. É, e doze anos é uma vida, né? Não é? Vocês mantêm contato? Normal, né? Não, a gente só vê de vez em quando, quando eu vou ao show e fala no camarim, mas não tenho contato. Ah, mas mora no coração. É, isso aí. Mora no coração. Agora, amiga, só tem uma coisa que eu não estou entendendo. Você está gata. Está talentosa. Agora já criou os dois filhotes. Estão me dizendo que você está... Eu li aqui e falei, não, está errado isso. Dezessete anos sem namorar? Como que pode? Sem ler um namorado, gato? Nem um namorado. Mas como assim? Bom, porque opção própria. Sabe o que é, Luciana? A gente vai ficando mais seletiva. É. Não vai? Opa. É verdade. E... É verdade. É verdade. Você começa a falar, então... É. Namorar só por namorar, eu também não quero. Só para sair, né? Então, vai ficando difícil. Pô, mas dezessete anos não apareceu ninguém legal? Claro. Mas você não... É. Não. Já apareceram algumas pessoas interessadas, mas eu não... Ah, calma. Eu quero saber o que pode ter o cara ou não. Porque, de repente, vai quê? Aham! Vai que... Sei lá, né? Vai que tem... É, a gente vai ficando mais seletiva. E, realmente, hoje em dia... Tá ficando. É. Você acaba falando... Ah, não. Não sei lá. Mas também, né? Você é bonitona, jovem. Obrigada. Agora os filhos já estão criados, né? Tem que... É. De vez em quando eu paro pra pensar, né? Eu gostaria, assim, de, de repente, voltar a namorar. Tá... Calma. Isso a gente vai resolver logo. Calma. O que tem aqui, olha só. Tem um gato ali atrás? Se tivesse um gato ali atrás, deixa eu... Se tivesse, eu pegava também que eu tô precisando. Não, tô brincando. Ó, aqui, ó. Eu tenho plaquinhas, o que pode ou não pode. Tá. Aí eu vou falar algumas características. Tá. Quem sabe um homem chiquérrimo, lindo, cheiroso, maravilhoso, respeitoso. Tá. Católico, tá assistindo. Eu já sei que tem que ser católico, pelo menos, né? Tá, perfeito. Então vai que hoje a gente... Tá bom. Resolve o problema. Calma. Só pode levantar a placa errada. Não, tudo bem. A gente não tem problema. Por exemplo, pode ser ciumento? Pode ser o quê? Ciumento. Pode. É, normal. Até pode. Não muito, né? Mas pode. Pode ser artista? Pode. Não, pode. Pode, pode. Pode. Pode ter sido casado? Pode o quê? Pode ter sido casado? Claro. É, pode ser. Lógico. Não é uma filhação do campeonato. Tá uma coisa errada, né? Filhação do campeonato. Começa a escolher muito também. Pode. Agora bem, pode roncar? Tem aqueles earplugs que você pode botar? Sabe que eu nem sei, porque eu nunca vi... Nunca vi, nunca vi. Eu fui casado, porque o Roberto não... Ninguém diz ronca hoje em dia. Ronca. Oi, bem. Ronca. Hoje em dia ronca sim. Tem que botar de lado. Não, eu vou ter que fazer um tratamento. Não pode. Vai ter que fazer um tratamento. Se tiver adenoide, não pode. Não, mas tem, é. Tem tratamento pra isso, pelo amor de Deus. Acho que tem que operar adenoide. Não é? Então tem que operar. Tem que operar, já conhece, já pega, já leva no otorrino, já resolve. É, não, tá doido. Pode gostar de jantar em bandejão na frente da televisão ou tem que ser na mesa? Pode o quê? Bandejão na frente da TV. Não. Não pode? Nem uma vezinha assim por semana? Ah, pra quê? Pelo amor de Deus. Tá bom, tem que ser na mesa. É? Tá doida? Tá bom, não pode. Pode estar um pouco gordinho assim? Pode. Gordinho pode. A gente fica de vez em quando, né? É, gordinho pode. Pode ser mais novo? Muito não. Qual que é o... Meu termo. Máximo cinco anos mais novo. Aí eu não sei como é que fica assim, ó. Pode não pode. É, mas também não pode porque você não conhece. Vai que conhece. É, porque é muito mais novo, não quero mais não. Não, quero não. Muito mais novo. Um de 20 não vai. Não, Deus me livre. Tô adorando, gente. Eu também tô amando aqui com você. Mas a gente tá arrumando um... Nós estamos no pode, não pode ainda? É, estamos aqui no quiz descobrindo um... Quem sabe um relacionamento. Estamos entendendo o que precisamos. Por exemplo, pode ganhar menos que você? Não. Não. Você acha que isso pega? Não, não pode, hein? Acho que pega isso. Ai, não dá. Pega. Pega porque a gente quer ver. Eu quero algumas coisas, vou eu me pagar. Não, eu quero que não pode. Não pode. Ganhar menos que eu. Não, tem que ser igual. Mas igual. É, justo. Pelo menos igual. Você moraria junto ou teria que morar em casas separadas? Não, moraria junto. Moraria junto. Tá. E assim, se for fogoso, pode? Gordo? Não, fogoso mesmo, assim. Um homem querer todo dia. Tá, mas você é casadinha, vai. Pode. Ah, você é casadinha. Pode. Ué? É, tá casadinha. Ué? Tá justo. Mas fica fofinho. Abrazar, fica gostosinho, fofinho. Não, não era gordinho, não. Eu perguntei se pode fazer sexo todo dia. Ah, é, pode. É casada? Pode. Não é bonitinho, é casadinha? Pode, é fofinho. É fofinho. É que eu falei pode, é fofinho. Ah, entendi, não tinha entendido. Nossa, a cena by night de hoje tá uma delícia com o Miriam Rios. Tá bom mesmo, amando? Nossa, tá bom demais. Você tá adorando. Tá muito bom esse baixo papo, Lu. Não, e Miriam Rios tá arrasando porque você tá na novela. Isso. Que horas, aonde, explica tudo pra gente. Nas Aventuras de Poliana, no SBT, de segunda a sexta, 8h45, 50h. Logo depois do Roda Roda, a gente... Mais um ano ainda agora, né? Mais um ano, legal. Mais um ano. Gostoso. Eu tô amando. Eu tô amando. Ó, você tem o canal do YouTube. Canal do YouTube. Qual é o canal? O canal é o canal Miriam Rios. Pronto, aí eu faço o que eu quero. Eu acho que tá certíssima. Faz o que eu quero. Tá escrevendo o terceiro livro? Tô escrevendo o terceiro livro. Não é? Nossa, mas não para. Tenta coisa pra fazer. As pessoas me pedem. Eu vou escrevendo. São experiências. O primeiro foi o Miriam Rios, que é a minha história, até chegar na Canção Nova. O segundo foi, deixa eu contar como foi. Depois foram os santuários que eu visitei, Israel, alguns santuários. Alguns milagres aconteceram na minha casa, na minha família, através do poder da oração. E agora é uma outra pegada que eu tô fazendo de coisas da minha família também. E você... Eu quero agradecer, antes de mais nada, agradecer ao SBT por ter te liberado. Muito obrigada. Eu adorei a presença. Volte sempre. Amei. Eu que agradeço. Parabéns de tudo pela sua história. Sempre fui fã. Adoro. Muito obrigada mesmo. Obrigada, querida. Eu que agradeço também a oportunidade. Fazia tempo que eu tava vindo aqui, viu? Não é? Tá, mas uma hora aparece. Poxa. Adorei, querida. Eu também. Muito obrigada. Obrigada, viu? Boa noite e obrigada. 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 Tchau, tchau.